Eu não falo nenhum! Assim é o quê? Camomila? Mas aqui é a barraca de aspargo! Não precisa, querida! Eu já estou na frente! Ah, dá licença! Você vai de meu espaço pessoal! Fala ao sério! Você precisa tanto assim de um aspargo? Toma jeito! O que? Então, você precisa muito mesmo dessa cereja? Então são 10 moedas! 10 moedas pela cereja! 11? Espera um pouco aí! Ok, 12 moedas, mas essa é a minha última oferta! Acho que você está confusa! Certo, eu pego! Foi um esforço admirável, mas você deveria recusar-se a dar o dinheiro e simplesmente ir embora! Nesse caso, 20 moedas! Então por que você está aí? Vendido! É hora de fechar, garota! Na próxima não seja um capacho! Hã? Oh, eu misturei as cartas de novo? Mil perdões! Um, dois, três! Hã? O que é isso? Uh! Uh! Uuu!